Aê, quem conhece essa vem? É assim ó, é assim ó, é assim ó Batalha, galera, julga a mulher brincheira Só sobrevive quem manda a verdadeira Batalha, galera, julga a mulher brincheira Só sobrevive quem manda a verdadeira Pra quem não conhece o show do rap Pra quem conhece o show do rap melhor Aquele cara que é tipo função Porque desde pequeno eu seguro o P.O. Nunca sou só, tô com os amigos fazendo freestyle Tô pela cultura, do rap WM e Levisky Também, é, pelo Thiago Ventura Se eu fico em like, vai dar o hype Nós é a rima, desde menor Faço freestyle daquele jeitão Que a gente fala assim, que satanó Eu não paparo, só faço minha rima Nessa já tô na sessão Primeira folha já foi de contrato E os próximos da vida é de campeão Tô tranquilão, faço minha rima Fogo pra entender, eu não sou hype Barulho pro rap, barulho pro Big Mike Valeu rapaziada Muito obrigado quem ficou Quem se prestou aqui está É claro que a gente tem que estar no lugar Dará certo é quando esse bem ao chegar Obrigado pra quem colou Quem se dispôs também a votar Pois não seria com nada se mandasse uma improvisada E ninguém pra participar Vai interagir Dão um salve pro baixo O cara tá desesperado Ele é meu amigo querido Que hoje veio o rima meio Desanimado Faz parte parceiro Dias são dias Horas são horas O importante é que a gente se impõe Sempre pra plantar lá cima da hora Pra quem tá aqui Olho pro rosto Não vejo o oposto Só vejo aqui os maloqueiros Que se dedicam ao movimento E pega chuva Sol Quebra o chuveiro Tão aqui Não sei se alguém não tomou banho Mas desde o começo da batalha Tá dançando Falou que tava sentindo um cheiro estranho Tô brincando Só pegando o gancho Tá ligado Qualquer situação A gente cria Eu mesmo arranjo Espero ver todo mundo aqui Espero que geral volte Pra sua casa bem E que com essa energia Possa colar Fazer uma vibe bonita Semana que vem Valeu Tamo juntos É de quebrada Já fica aqui Os dois de favor Pra participar Da entrevista aqui rapidinho